Atualmente, mais de 11 milhões de pessoas estão desempregadas em todo o país. Esses trabalhadores contam com o seguro-desemprego para garantir apoio financeiro enquanto não conseguem uma recolocação. Atualmente, mais de 7 milhões de desempregados recebem o benefício. Rayane perdeu o emprego no mês passado. Com 25 anos, ela ainda não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Enquanto uma oportunidade não aparece, ela estuda para concursos e conta com o seguro-desemprego para ajudar nas despesas. Está me ajudando bastante, principalmente nessa fase de investir nos estudos, que está me possibilitando pagar cursinho e comprar materiais para estudar. O seguro-desemprego é um direito do trabalhador brasileiro demitido sem justa causa. Ele é uma assistência financeira paga pelo governo em até 5 parcelas. Querendo ou não, deixa a pessoa segura por um tempo até ela conseguir uma nova oportunidade. Então, acho que ajuda bastante, sim. No ano passado, 7 milhões e 600 mil pessoas receberam o seguro-desemprego. De janeiro a abril deste ano, foram quase 2 milhões e meio de pessoas. Segundo o Ministério do Trabalho, mesmo com a crise econômica, os recursos para o benefício, que é um direito dos trabalhadores, estão garantidos. Também podem receber o seguro-desemprego o pescador profissional durante o período de defeso e o trabalhador resgatado de condição semelhante à de escravo. O benefício para esses trabalhadores é o pagamento de 3 a 5 parcelas no valor de um salário mínimo até o limite máximo de 1.543 reais.